As outras tacarias reentrantes que eu falei. O que é que muda? O que é que você observa em relação à onda P com o QRS, Paulo? O que é que você acha que ficou diferente dessa vez? Nesse caso, se fosse pelo começo, a onda P está vindo um pouquinho antes do QRS. Então, aqui tem uma dedução mais lógica que essa onda P é que aumentou a frequência e está despolarizando o QRS seguinte. Então, a origem dessa reentrinha provavelmente é uma origem atrial. Eu tenho aqui um ataque cardíaco de origem atrial. E essas tacarias atriais, geralmente, elas são focais. Elas vêm de foco específico. Na grande maioria das vezes, de ato direito, que a gente tem o círculo de fogo do ato direito, que é uma zona de muito automatismo, que pode vir com automatismo anormal, que é a crista terminalis, que é aquela região que vai dar a via caixa superior até inferior. Você tem o anel de cúspide também como foco e o ósseo do seu coronário. São as regiões que, habitualmente, mais são focos de tacardia atrial no ato esquerdo. No ato direito. No ato esquerdo, você também pode ter alguns locais, como, por exemplo, as vias pulmonares, principalmente. E essas arrequemias, embora não sejam mais frequentes, quando falados de isoladamente com tacardia atrial do que as de origem do ato direito, mas essas aqui, especificamente, elas são as maiores causadoras da fibrilação atrial, que é uma outra arritmia que eu vou falar mais à frente. Então, essas arritmias de ato esquerdo, elas costumam ter disparos. Essas que vêm das vias pulmonares, elas têm disparos que são muito rápidos e, habitualmente, desorganizam muito essa atividade elétrica atrial, o paciente entra em uma fibrilação atrial propriamente. E o interessante disso é que a localização da tacardia, ela define a morfologia da onda P. Então, veja se é uma onda P que vem de uma crista terminalisal ou de um apêndice atrial direito que está perto do nosso sinusal, eu vou ter uma morfologia de onda P muito parecida com a onda P sinusal. Por outro lado, se eu tiver uma onda P de origem inferior, eu já não vou ter mais aquela onda P positiva em D2 porque aquela ativação está ocorrendo de baixo para cima. Então, em relação às derivações da parede inferior, essa ativação foge dos eletrodos da parede inferior e eu vou ter uma onda P negativa. E quando ela é de ato esquerdo, como o ato esquerdo é localizado posteriormente em relação ao ato direito, a gente fica imaginando muito a anatomia do coração como se o ato direito fosse só a direita, o ato esquerdo fosse só a esquerda. Na verdade, o ato direito está na frente, o ato esquerdo é a estrutura mais posterior do coração. E todas as tacarias que têm origem no ato esquerdo, aquelas derivações precordiais que marcam a parede anterior, no caso V1 e V2, a ativação vai se aproximar, ela vem de trás para frente. Então, ela vai se aproximar dos eletrodos de V1 e V2, que são as precordiais anteriores, e você vai ter, então, onda P totalmente positiva em V1, por exemplo. E o AVL, já que ela está vindo da esquerda para a direita, o AVL e o D1 que marcam lá o lado esquerdo do coração, você vai ter uma ativação que ela vai fugir do lado esquerdo e vai dar um complexo com a onda P negativa em D1 e AVL. Então, veja que com a morfologia da onda P, eu posso deduzir de onde ela está saindo, de onde aquela ativação está saindo. Aqui um exemplo de uma tacaria de atrial, veja que eu tenho onda P que está mais próxima do que a AVL, mas uma morfologia meio estranha, eu puxei aqui D2, é onda P já negativa em D2, e ela está mais próxima do QRS seguinte do que o QRS anterior. Aqui eu passei a linha só para mostrar isso, que ela está mais próxima do QRS seguinte. Então, a gente pode deduzir que não é uma ativação até o retorno, e sim um batimento da origem até o. E agora? Tem muita onda P aí, não tem? Muita onda P, mais onda P do que QRS, né? Então, o que é que você acha? Que essa tacaria, ela deve ter origem aonde? Essa tacarritmia. E tem tanta onda P assim, você acha que ela vem de onde? Do átrio. Do átrio. Só que aqui com um comportamento diferente, já tem uma ativação atrial praticamente contínua, muita ativação atrial. A gente vai chamar isso de flutter atrial. O flutter atrial é um circuito macro-rentrante, e é um circuito que pode estar relacionado com pacientes que têm alguma cardiopatia estrutural ou com pacientes que simplesmente têm um átrio normal e que vão utilizar os obstáculos anatômicos aqui do átrio direito. É uma arritmia que, em mais de 90% dos casos, ela tem sua origem no átrio direito. Então, observe, por exemplo, que no átrio direito eu tenho algumas situações que são áreas sem ativação elétrica. Então, veja, dois buracos já de cara. Um buraco, que é o orifício da via cava inferior, um outro buraco lá em cima, que é o orifício da via cava superior, onde tem um vazio elétrico, que não tem tecido. Eu tenho essa válvulazinha, que é a válvulazinha da via cava inferior, que se chama válvula de obstáculo. Eu tenho essa válvulazinha no oixo do seio coronário, que é onde desemboca a circulação venosa do coração, no átrio direito, que é a válvula de terbésios. Eu tenho um tendão de tornaro, que é quando você une essas duas estruturas e faz um tendãozinho aqui, que também é um tecido fibroso. E, dependendo da conformação das fibras aqui, eu posso ter ativações preferenciais nesse átrio. Então, veja que eu tenho uma condição propícia para um circuito que, na verdade, não tem foco. Simplesmente, um batimento que gira ao redor da válvula tricústica, no átrio direito, e que, normalmente, não consegue ativar essa frequência, ela costuma ser acima de 250 batimentos por minuto. E o nó vê, graças a Deus, porque ele tem uma condução decremental, ele não consegue conduzir todos os estímulos por vento. Senão, a gente teria uma frequência de 250, 300 batimentos por minuto, por causa de uma arritmia dessa. e o que a gente vê habitualmente são frequências de 130, 150, que é um bloqueio 2 para 1, ou até bloqueios com grau mais alto. Então, esse é o flúter atrial. A gente vê que vai rodar, principalmente com o átrio direito, é um macro-circuito reentrante e que não tem um foco definido. E assim... Pois não. No caso, se houvesse essa resposta do nó que vai ter para essa onda P, subseqüência dessa, eu fiquei vendo agora, no caso, ele teria um aumento muito maior além dos batimentos cardíacos. Ele teria uma frequência cardíaca muito alta que seria já uma retoria de instabilidade, uma retoria grave. E isso acontece em uma situação clínica específica, que não é o assunto da aula, a gente não vai falar de tratamento, de terapia. Mas, por exemplo, veja aqui, vou mostrar aqui na prática o eletrocardiograma, o que a gente vê é isso, uma ativação atrial contínua, aqui está 2 para 1, a gente tem duas ondas que a gente chama de onda P ou onda F, que algumas pessoas gostam de chamar onda F de trânsito. E eu tenho duas ativações atriais com ativação ventricular, porque o 9V está segurando uma delas. Então, a frequência aqui ficou em torno de... aqui ficou abaixo até de 150, aqui deve ser um de 120, mais ou menos, porque o intervalo entre uma das P é de mais ou menos... dá uma frequência de 220 a 240 batidas por medir. Mas eu tenho 2 para 1, esse comportamento 2 para 1. Existe uma droga atiarrítmica que se chama propafenona, uma droga de classe 1C. E, apesar de ser antiharrítmica, ela tem um efeito vagolítico que facilita a condução do nó ventricular. Então, muitas vezes, você toma a droga para controlar a retivia e ela permite que a condução ativa ventricular melhore e você transforma uma retivia que está 2 para 1 e uma retivia 1 para 1. Esse é um efeito desejado da droga. E, habitualmente, os pacientes fazem frequência muito alta. E, como aquele batimento vai chegando também com uma frequência muito alta no ventrículo, é muito difícil ser conduzido uniformemente pelo peixe de risco em ramo direito e ramo esquerdo. Habitualmente, ele vai bloquear em um dos ramos. E vai fazer um complexo QRS largo que vai ser praticamente a mesma coisa de uma tacardia ventricular. E depois a gente descobre que aquele paciente na verdade tem um flutter. Então, é uma tacardia do QRS largo, habitualmente grave, e que foi supraventricular de fato. Muita gente provocada por um efeito indesejado de uma droga de terrível. Mas o flutter lateral, habitualmente, tem esse comportamento. Ele não passa todos os batimentos. Esse bloqueio aqui está dois para um, mas pode ser três para um, pode ser variável, fazer que o intervalo RR regular, isso tudo pode acontecer no flutter atrial. Mas a atividade elétrica atrial, ela vai ser sempre regular e contínua. Porque, como a gente viu, não existe um foco de ativação da onda P, e sim um batimento que vai girando no ato direito ao redor do anel tercúrgico. Vamos lá. Agora ficou diferente, hein, Walter? Está faltando uma coisinha nessa figura aí, né? Está faltando a onda P. Está faltando a onda P. E esse intervalo RR? Chama atenção alguma coisa? Tem dois curtos, tem um espaço maior entre eles. Está irregular, né? Então, o nome dessa arritmia, sabe? A gente já falou sobre ela aqui. É a arritmia mais comum na prática clínica, e é uma arritmia que desperta grande interesse, né? Cada vez mais interesse, até para a população leiga, para ter isso em mente, né? Que essa arritmia existe, que ela pode gerar alguns problemas. E como ela é uma arritmia mais frequente, é importante que se detecte de uma forma mais expressa. Como é o nome dessa arritmia? Mauro nunca foi apresentado a ela ainda, né, Mauro? Não, essa daí não. Então, vamos lá. Essa aqui é a fibrilação atrial. Eu citei ela já aqui. Mas na fibrilação atrial, é exatamente isso que acontece. Uma desorganização completa da atividade elétrica atrial, que vai gerar uma ativação completamente irregular, sem ondas pre-perceptíveis. Então, você vai ter uma ativação atrial desorganizada, com uma frequência, inclusive, muito mais alta que a do flutter. E o flutter é uma atividade elétrica ainda organizada, apesar de ser uma frequência alta. Aqui é uma atividade desorganizada. E que esses estímulos vão chegar também de forma muito rápida e aleatória no nó ato ventricular, fazendo com que esse estímulo seja conduzido também de forma irregular para os ventrículos, fazendo um intervalo RR irregular. Então, veja que aqui, eu tinha citado naqueles focos de arritmia real, que as veias pulmonares são os principais gatilhos para esse tipo de tracardia. Você tem aquelas ativações rápidas nas veias pulmonares, muitas vezes ativações com 250 batimentos por minuto, e aquela desorganiza a atividade elétrica rapidamente, que faz a fibrilação atrial. Então, a fibrilação atrial, o que caracteriza, do ponto de vista eletrocardiográfico, é a presença de intervalo RR irregular, a ausência de ondas PES com atividade atrial totalmente irregular. Porque se essa atividade atrial for regular, deixa de ser ativação atrial, e habitualmente ela é um flutter, no caso. Aqui é um exemplo, veja que aqui a atividade elétrica, opa, passou direto, é uma atividade que até parece um flutter, eu trouxe esse elétrico, inclusive, que confunde um pouco com o flutter, mas veja que não existe uma uniformidade. Aqui você não vê mais as ondas PES do meio do jeito, aqui você já vê, aparenta ter uma atividade um pouco mais regular, mas eu sei que talvez é uma desorganização total, com o RR bem irregular. Agora, mudando para o nosso último tópico, acho que aqui, acabei de estar falando aqui em uma hora também, não tem jeito, porque essa aula aqui não tem como falar de forma rápida. Não existe milagre, né? Não tem milagre. Eu não sei como obita um monte de informação aí, mas eu também a aula feita completa. E agora vamos falar das tacarias de QS lá, que aqui vai ser rápida, de fato. Então, lembrando que o QRS é estreito, porque o estímulo atravessa o nódo ventricular, o PES de RIS, e ele é conduzido uniformemente pelo ramo direito, pelo ramo esquerdo, rapidamente, praticamente para todas as células, e no intervalo de um décimo ou menos de segundo, você tem todas as ativações dos miócitos ventriculares simultâneos, praticamente. E por isso que o QRS fica estreito. Então, a dependência dessa ativação da rede, do sistema RIS por pinge, é fundamental para isso. Se eu tiver um bloqueio de ramo, e lembrando que, quando você tem um ataque cardíaco, com QS largo, estatisticamente falando, 80% dos casos são tacarias ventriculares. Então, na dúvida, como se trata de arritmias que geralmente são muito mais graves, a gente deve abordar como sendo ventricular, para a gente não ter o perigo de errar e ser conservador no paciente com arritmia grave. Então, veja que aqui mudou, né, Mauro? O QRS agora deixou de ser estreito em algum momento, não foi isso? Foi. Mas o que é que está diferente aqui do padrão normal? O que? Tem como se tivesse dois, como se tivesse alongado, porque um está acontecendo normal e o outro está bloqueado, aí fica mais lento. Não, mas você está vendo o da P? Aqui? Parece que é o QRS, lá? Não. Então, o que é que você deduz? Esse QRS saiu do átomo? Ele saiu após a antivação atrial? Foi? Não. Não, foi do próprio ventrículo. Do próprio ventrículo. Isso aqui é um batimento prematuro de origem ventricular. É o que a gente vai chamar de extracisto de ventricular. Certo? E é isso que a gente vai ver, ó. A gente vai ver um batimento com QS largo, que é prematuro em relação ao que se esperaria, né? E não tem relação com onda P prévia. Quando a gente pega um batimento só, a gente chama de extracisto de ventricular isolada. Se a gente pegar dois batimentos consecutivos, a gente vai ter um par, né? A gente vai ter um extracisto de ventricular variado. E aqui, eu tenho alguma coisa que chama a atenção em relação à sequência? Sim, agora vai ter duas vezes. Então, eu tenho um batimento normal com QRS, né? E um extracisto e um batimento normal com QRS. Ou seja, para cada dois batimentos, um é gerado por um extracisto. E a gente vai chamar isso de bigeminismo ventricular. E no eletrocardiograma se apresenta dessa forma. Então, você tem aqui onda P seguida do QRS, que é um batimento normal, e logo depois, um QRS alargado, né? Que é a origem ventricular. E veja que isso é uma coisa cíclica. A gente vai chamar de bigeminismo. Se eu tiver dois batimentos normais e um extracisto, e veja que isso aqui também tem uma forma cíclica, eu vou chamar de trigeminismo e assim, expressivamente. Da mesma forma, com batimentos consecutivos, além de um par, né? Se eu tiver três ou mais batimentos ventriculares consecutivos, eu vou chamar isso aqui de tacardia ventricular. E como a gente viu nas definições, se ela tiver menos de 30 segundos, é não sustentável. Se ela for instável, se gerar uma síncope, ou uma PCR, ou seja, o que for. Ou até um quadro de hipotensão, uma estabilidade hemodinâmica. Ou se ela tiver mais de 30 segundos, nós vamos chamar de sustentável. Aqui era não sustentável. Então, veja. Aqui eu tenho uma tacardia. Baldo. Oito. Tem uma tacardia aqui? Tem. Tem. QRS estreito ou largo? Largo. Existe alguma relação entre a onda P e o QRS? Não. Apreciso não. Não. Não tem. Então, veja que eu tenho uma tacardia que ela teve uma origem ventricular. E a onda P, veja que está com a frequência mais baixa. A onda P está ocorrendo independentemente. Ou seja, o batimento se originou do ventrículo e o ritmo sinusal lá, o ateal, tipo meio que independente, dissociado. Que é o que caracteriza realmente a tacardia ventricular. Então, aqui, uma tacardia ventricular um pouquinho mais lenta para a gente poder enxergar os fenômenos de uma forma melhor. Veja que interessante. Eu tenho aqui um QRS lá. Uma tacardia que, veja, por definição, ela está em 100 ou um pouquinho abaixo de 100, mas é a tacardia ventricular. E eu tenho aqui a onda P, que ela vai ocorrer, está vendo? Meio que coincide um pouco com o QRS, mas não está antes de todos os QRS. Então, aqui eu tenho, na verdade, a tacardia ventricular. E como você tem dissociação anticular, você pode enxergar alguns fenômenos interessantes. Então, eu posso ter... Veja que aqui, mostrando claramente, eu tenho um ritmo de QRS largo, tacardia, e tenho algumas coisinhas aqui, modificando a linha de base, que a setinha aponta para onde estão as ondas P, de fato. E o que eu observo aqui também de interessante é que os meus QRS são um pouco diferentes. Por que isso acontece? Veja que a ativação atrial está independente da ativação ventricular. Mas a gente tem que lembrar que existe ativação também. Se eu tenho uma onda P que consiga chegar no sistema de condição normal a ponto de despolarizar e despolarizar o ventrículo, eu posso ter um batimento ventricular que foi originado de uma onda P, mesmo durante a tacardia. A gente vai chamar isso de captura. Veja que esse batimento aqui, no meio da tacardia, ele tem uma origem sobre o ventricular. Ou seja, a onda P conseguiu ativar o sistema elétrico porque ela caiu no intervalo que pegou o sistema elétrico fora do período refratário, e aí eu tenho um QRS gerado pela condução ativa ventricular normal, que se chama captura. ocorreu uma captura ventricular no meio de uma tacardia. Quando eu tenho um batimento intermediário, ou seja, eu consegui capturar, mas também houve uma captura daquele QRS, ou seja, houve uma ativação pela tacardia também. Então, eu vou juntar o batimento que veio no nódice ventricular com o batimento que veio da tacardia ventricular, e vou ter um complexo intermediário entre um e outro, que vai ser um batimento que a gente chama de fusão. Eu chamo a atenção para essas duas coisas porque essas alterações são patognomônicas. Se você estiver no meio de uma tacardia do QRS largo, batimento de captura e de fusão, você está definindo que existe uma dissociação anticular e que aquela tacardia, de fato, tem uma origem ventricular. Uma outra coisa que ajuda a diferenciar, e eu só trouxe esses dois exemplos, Pedro, a gente não vai falar sobre aquele diagnóstico diferencial de tacardia do QRS largo, porque ele é muito complexo, é uma aula praticamente independente para isso. Mas se a gente tiver... Eu já disse que tacardia ventricular pode concluir com tacardia sobre a ventricular. Então, veja que eu tenho aqui uma tacardia com QRS largo, com V1 positivo, que simularia um bloqueio de ramo direito, porque eu vejo um positivo, mas, ao mesmo tempo, eu tenho um D1 negativo, que não é o padrão habitual de uma ativação elétrica normal. A gente não vê, habitualmente, o D1 negativo. E se você ver isso com um complexo QRS largo, você não vai achar que isso aqui seja realmente um batimento de origem supraventricular. Mas se eu tiver concordância positiva, no caso aqui, nível 1 a D6, isso não é um padrão que vai ocorrer num batimento de origem supraventricular. Então, uma tacardia de QRS largo, mesmo que a gente não esteja vendo aqui captura, fusão, dissociação, mas a gente está vendo concordância positiva, por exemplo, eu posso deduzir que isso aqui é uma tacardia realmente ventricular. Da mesma forma, se eu tiver uma concordância totalmente negativa nas precordiais, a gente vê que nível 1 a V6 é tudo negativo. Isso, habitualmente, não acontece num batimento de origem supraventricular. Já o contrário, com a ufologia de bloqueio de ramo esquerdo, eu continuo tendo meu D1 negativo, que isso aqui realmente chama muita atenção. Quando a gente vê um D1 negativo no atacardia de QRS largo, a gente deve pensar sempre se tratar de uma tacardia de origem ventricular. E lembrando que a tacardia ventricular, que no caso eu mostrei esses dois exemplos, de tacardias ventriculares monomórficas, são circuitos ou focos que vêm de um local restrito, que são do mesmo local. Mas eu posso ter algumas arritmias ventriculares que funcionam como se fosse uma fibrilação atrial dentro do ventrículo. Isso poderia ser uma fibrilação ventricular propriamente, ou uma tacardia ventricular polimórfica, que nesse caso específico, a gente chama de torçada de poã, porque é a torção das pontas. Então você vê complexo negativo, depois complexo positivo, e aquele eixo vai torcendo com uma tacardia extremamente rápida. E essa tacardia habitualmente ocorre em pacientes que têm uma repolarização alterada, principalmente no QT longo. Então você vê que é um intervalo QT bem prolongado, e aí você tem uma atividade deflagrada, olha aquela atividade deflagrada que eu falei lá atrás, uma atividade deflagrada nessa repolarização que faz com que o paciente entre na tacardia polimórfica. Isso aqui pode reverter espontaneamente ou gerar até uma fibrilação ventricular com uma parada cardíaca. Esses pacientes, eles podem ter realmente arritmias mais graves. Obrigado. 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 Obrigado.